Música Nesta quinta-feira em sessão virtual os parlamentares analisaram o projeto da deputada enfermeira Regiane que cria no estado a rede de apoio a mulher com deficiência vítima de violência doméstica A ideia é efetivar ações e oferecer serviços nas áreas de assistência social, justiça, segurança pública e saúde para garantir a educação, o atendimento especializado e a criação de políticas públicas para essas mulheres O texto recebeu 23 emendas e retornou às comissões Já o deputado Flávio Serafini quer criar regras para o retorno às aulas presenciais na rede particular de ensino do Rio de Janeiro Entre as medidas propostas está a que mantém afastados em regime remoto os profissionais com comorbidades, vulnerabilidade de saúde mental ou que façam parte de grupos de risco durante o período de emergência sanitária A matéria também prevê o pagamento de adicional de insalubridade na faixa mais alta para os funcionários que retornarem à atividade presencial Outra regra estabelecida no texto é a que determina que as aulas presenciais sejam suspensas caso algum profissional ou aluno seja contaminado pela Covid-19 A proposta recebeu 64 emendas e retornou às comissões E a quadra da Escola de Samba Império Serrano em Madureira pode ser considerada patrimônio histórico e cultural do Estado O projeto do deputado Dionísio Lins foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei E a deputada Tia Ju quer alterar a lei que determina a divulgação de fotos de pessoas desaparecidas nas faturas de consumo das concessionárias de serviços públicos A parlamentar inclui na obrigatoriedade a divulgação nos sites das empresas A matéria foi aprovada e segue para análise do governador Não só ali nas contas de água, luz, telefone, TV por assinatura Não só nessas contas, mas também nos sites dessas empresas E a lei também pede que seja atualizado mensalmente essas fotos É um grande ganho para nós, um Estado que está em um ranking de pessoas desaparecidas Teremos a participação e a colaboração contra a partida social dessas empresas Que prestem serviço ao nosso Estado E aí teremos um melhor resultado, maior agilidade na busca de pessoas desaparecidas E o uso de lâmpadas de LED pode se tornar obrigatório em todos os programas de construção Ou reforma de moradias de interesse social do governo O projeto da deputada Zeidã ainda prevê punição para os agentes públicos que descumprirem a norma A proposta foi aprovada em primeira discussão E ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário